Aqui é o Daniel, atacante do time do Nápoles, jogou muita bola hoje, um jogo importante, um jogo muito bom para poder mostrar suas qualidades técnicas. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade e seguimos na competição. O resultado não foi o que a gente queria, enfrentar uma equipe qualificada como uma seleção, mas Deus sabe de todas as coisas. Um abraço, valeu! E também Daniel, o seu perfil, sua característica, seu tamanho técnico, rompedor, você tem as duas características, tanto faz gol como sabe marcar, vem buscar bola. Eu tenho as duas características. Começou em que equipe lá? Minha equipe? Futebol Raiz. Quantos anos? Seis, sete anos de idade? Isso, uns dois anos de idade, por aí. Manda um abraço para sua mãe e seu pai que está no canal YouTube. Queria dar um abraço para o meu pai Marcos, para minha mãe Mara e para o meu irmão João Marcos. Deus abençoe vocês. O meu nome? João, né? O meu? Meu nome é Daniel Santos. Daniel Santos, sucesso Daniel, tudo de bom aí, tem mais jogo aí pela frente, né? Isso. Eu vou bem hoje. Valeu. Sucesso. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. Viva a vida, comunhão! Portanto, aqui, final do Brasil, vencendo a seleção de Onápolis. Mas tem mais rodada para acontecer amanhã. Hoje é a terceira rodada, quinta-feira, né? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.